O Cliente, mais uma obra acabando de ser finalizada, mandou desenhar um samurai aqui, as letras camaleão, transferência de cor, muito legal, parte da balança, escrita camaleão, tropa de cor, muito legal, tá aí mais um serviço finalizando. E aí, Fabiano, projetinho finalizado aqui, parabéns pelo trabalho, ficou show de bola, pintura. Falação XT, duas velocidades, o samuraizinho ficou show de bola. É isso aí, valeu Fabiano, brigadão, um grande abraço. Falação XT Falação XT Falação XT Falação XT Falação XT Falação XT Falação XT